Qual é a ideia? Com o Adriano Trindade, acompanhado do Caceiro na Cuica. E o Adriano é um cara que tem feito isso há bastante tempo, de não só trabalhar, pesquisar essa música com um cara de música gaúcha, que é a música brasileira, bem swingada, mas também feito esse elo, assim, tipo, o resto do Brasil e até o mundo, né, cara? Tem feito essa corrida toda, né, André? É, estamos aí nessa corrida saborosa e doce, né? Cada ano que passa eu já vou projetando o que eu vou fazer, seja um CD, ou esse ano, né, vai ter um DVD, mas nunca esquecendo, né, realmente as nossas raízes, né, essa parada aqui do samba rock, do swing, essa coisa que Bedeu, Pau Brasil, Alexandre, Luiz Wagner nos ensinaram, né? Então eu sempre carrego isso na minha música. Pô, e tu consegue enxergar isso também, cara? É muito bem visto, não só aqui pela galera que continua fazendo swing aqui no Rio Grande do Sul, mas também fora do estado também, a galera curte. Gosto de trocar essa ideia com quem tá fazendo esse som aqui em Porto Alegre, né, cara? É, e os grandes polos de samba rock, assim, no Brasil, além da nossa capital, e Pelotas também, São Paulo, né, como todo mundo sabe. O Paraná tá com uma cena bacana, na cidade de Maringá, Curitiba, tem uma galera fazendo bastante samba rock. E o Rio de Janeiro, né, Zona Oeste, Ialapa, o samba rock, o balanço ali rola realmente com muita força. E eu tenho um contato muito bom com o pessoal de todos esses estados, já fui diversas vezes pra gente fazer, ou seja, shows juntos, ou então pra fazer apenas o meu show, como eu vou seguidamente ao Rio Cenário. E, cara, a curiosidade da galera realmente é muito grande em relação aos discos do Pau Brasil, a essa levada de violão, a essa pegada de pandeiro, do lequinho do pandeiro. E o pouco que eu sei, né, que eu me empenhei em saber, em viver, né, isso aí, desde sempre, procuro passar pra eles e quando a galera chega, são duas reações, né, quando chega no Rio Grande do Sul e ouve, né, quando vê a parada de verdade, ou então quando faz um som com alguém daqui. Realmente fica diferente. Bom, esse pessoal que vem de fora do estado, tu tem conseguido trazer, né, esse pessoal pra ver um pouco dessa realidade, tem trazido pra fazer um som e também vê como é que rola as coisas aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Exatamente. O sarau faz parte dessa função, né? O sarau faz parte, exatamente, muito bem lembrado, Mice. O sarau faz parte dessa função, por quê? O sarau dos artistas já é um evento que já tem quase dois anos, a gente faz na FENAC do Barra Shopping, e é um sarau solidário, onde a gente ajuda instituições de caridade. E lá vão os meus amigos compositores, vai Rafael da Chimarrutz, vai Klaus e Vanessa, Ana Lonardi, Tonho Croco, Eduardo Pita, Carlinhos Presidente, Alexandre Poeta, Juliano Moreira, várias pessoas. E a gente sempre traz convidados, quando a gente visualiza que alguém vai estar por aqui, como já foi o caso do Max Viana, o Totonho Villejois, apesar de ser gaúcho, ele mora no Rio de Janeiro, a gente também trouxe o Totonho, o próprio Gabriel Moura, que esteve aqui comigo no Radar. A gente traz a galera de fora pra conectar, cara, porque só fazer show, só tocar, só gravar, é muito legal, é muito gostoso, mas eu acho que temos que ter amizade, a gente tem que trocar música, porque daqui a pouco tudo isso aqui vai embora, e quem vai embora é a gente, né? A música tem que ficar. E tem que ter um momento especial também pra mostrar uma música de maneira diferente, falar um pouco sobre a composição, falar um pouco sobre a criação também. Como é que ela nasceu, é. Tipo, quem vai no sarau tem a curiosidade de saber como nasceu determinada faixa, em que circunstância, o que foi a inspiração, e ali, além da gente apresentar a canção nova, com todo aquele frescor inicial saído do papel, a gente explica como foi feito, né? Porque não nasce assim do nada, né? Tem uma, alguma inspiração, ela existe, seja a gente criando um personagem, uma ficção, mas vem dentro do coração. Então, a gente procura explicar pro pessoal como nasce as pessoas. Onde é que tem sarau de novo, cara? Sarau dos Artistas. O próximo sarau dos Artistas é no dia 12 de maio, na FENAC do Barra, como de costume, e algumas das atrações é eu, a Lini Stoffel, o Klaus e a Vanessa, Ana Lonardi, Cadinho, e Senzana também. Massa, então, cara, dado o recado, tem mais shows por aí, cara? Aí, shows fora, né? Essa semana eu faço o interior, aí faço Santa Catarina, e o interior Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Taquara e Santo Ângelo. Beleza, Adriano, vamos fazer mais um som aí, cara? Bora, vamos fazer essa música aqui, que é parceria minha com o Eduardo Pita, deixando o poeta, que a gente escreveu pro grupo quando eu vi Bedeu. Quando eu ouvi Bedeu, eu descobri o samba rock, o balanço aqui do sul do Brasil, e tudo aconteceu, foi batucando na guitarra, eu percebi que esse swing era meu, quando eu ouvi o Bedeu, eu descobri o samba rock, o balanço aqui do sul do Brasil, e tudo aconteceu, foi batucando na guitarra, eu percebi que esse swing era meu, chamei meu mano pra cantar, swing é a magia popular, você é minha linda cibernela, companhia ideal, você é a lusa mais bela, meu jeito de viver, que viver, fica de bobeira, faz o pezinho, pagode, dora e o samba é de primeira, você ainda lembra como a gente faz, não fica de bobeira, faz o pezinho, pagode, dora e o samba é de primeira, você ainda lembra como a gente faz, ah, tira-tô, 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 ah, tira-tô, oh, ah, quando eu ouvi, Bedeu, eles cabiam um samba rock, o balanço aqui do sul do Brasil, convenceu, Tocando na guitarra com o seu Porque swing era meu Quando eu me perdeu Desculpa do Samarroque Balanço e do Sul do Brasil Tudo aconteceu Tocando na guitarra com o seu Porque swing era meu Chamei meu mano pra cantar Swing é magia popular Você é linda cibera Faria ideal Você é a lusa mais bela É o meu jeito de viver De viver Fica de bobeira Faz o pezinho no pagode do Dory Salete primeira Você ainda lembra como a gente faz Fica de bobeira Salete primeira Você ainda lembra como a gente faz De bobeira Você ainda lembra como a gente faz De bobeira Você ainda lembra como a gente faz Quando eu ouvi Bedeu Mas amanhã tem mais oportunidade Para quem quer ouvir som autoral Tem mais uma edição do autoral Social Clube Lá no Clube Silêncio Se apresentam o André Paz O Zé Lito O André Corrêa A Bibiana Petec A Adriana Defente A Luana Bonfim E o Marcelo Frué E para fechar esse radar Estamos amanhã A tarde